coisa é do sexo masculino mas fala grosso fala fino mas é de são paulo mesmo não do rio carioca e é conterrânea e de que lugar do rio você é meia e quando vai a praia que praia do rio barra e paninhama depende e fica de biquíni de biquíni e o seu cabelo é natural não é postiço é natural e seus olhos também são seus mesmo são verdes cor de mel bem desperfeitos busto bonito corpo bem delineado agora porque essa tatuagem aqui no seio foi algum problema romântico também você tinha uma namorada e ela pediu que você colocasse aqui no seio uma tatuagem é você serviu ao exército não teve na marinha pilotou aviões aeronáuticas não é porque esteve na guerra e por que tatuagem qual razão que tatuagem é essa é uma sereia é um cavalo marinho dá sorte não você tem 18 anos vinte e nove parece que tem anos é tão jovem mas é artista já muito tempo quatro anos e mas começou a carreira artística também como transformista também mas como mas todos começam como transformista porque não são atrizes ou atores não são comediantes o talento que vocês tem poderia levá-los a uma outra atividade mas depende do espaço né do espaço agora e quando foi a sua primeira apresentação foi no teatro mas que teatro brisitte bler trabalha no teatro até hoje trabalho no brisitte bler aonde é o brisitte bler eu trabalho no brisitte bler em copacabana ah são vários teatros é um e dois tem o dois no centro né e um em copacabana e você hoje fez uma imitação de qual artista se vê bem na onde é a chile e baixa americana é a chile e baixa americana eu conheço muito aos pintos os pintos é que são do meu tempo o roberto carlos na minha época não mas ainda ainda há ainda gosta ainda gosta do meu vizinho do jule igreja mas onde é que nós estávamos quando nós fomos interrompidos de uma forma até indelicada estávamos num bate papo quando alguém se intrometeu mas essa roupa é sua mesma é minha mesma é a que você fez não é costureza mas você quando você não é artista quando trabalha com artista qual é o seu nome artístico pâmela costa pâmela costa pâmela costa pâmela costa e quando não é artista quando é de segunda-feira terça-feira quarta-feira pâmela costa mas anda de mulher anda mas o pessoal o pessoal não tem do trabalho você não trabalha trabalho qual é a sua profissão cabeleireira ah é cabeleireiro é cabeleireiro e no seu salão é salão seu mesmo não não você é funcionário eu sou funcionário e você faz tudo no cabelo tudo penteia tudo uma clave uma maquiagem unhas não não agora em matéria de cabelo você é perfeito é um bom cabeleireiro é mesmo e que cabeleireiro trabalha eu trabalho no elmos ali no meia no meia então é conhecido lá é e o pessoal sabe que você de dia é homem e de noite é mulher não sou 24 horas mulher mulher 24 horas mulher é aqui a gente no salão você faz vestida de mulher e as freguesas sabem sabem e o dono do salão também sabe não nem sabe e não vai mal não não há preconceito imagino nenhum muito bem e você é filho único não mais um irmão tem algum artista da família não não tem bom você é a primeira vez que vem aqui primeira vez você é muito simpático obrigada realmente muito simpático obrigada faz outras limitações tá faz muito bem então se você ganhar hoje volta lá com outras limitações agora quem queria conversar muito comigo é creio que você não vai ficar aborrecido porque eu dispensei um pouco mais de atenção ao seu colega artista sou ciumenta porque sou de Sagitário né bom também sou de Sagitário também sou de Sagitário aliás por falar em signos você de que signo é? touro é de touro é de touro muito bem ela é de touro você é de Sagitário mas você me disse que esta semana enquanto você esteve no programa muita gente conversou com você então você queria me contar o que conversaram pode falar à vontade é porque por causa da apresentação né muita gente me ligou porque eu tenho muita amizade pelo país pelo país né aí ligaram pra minha mãe empentelharam ela falando querendo saber como é que foi se você era bonito já viu o que eu falei né não sei não tenho a mínima ideia já sabe o que eu falei aí ele aí com pergunta fizeram muitas perguntas perguntaram se a Sônia Lima realmente é bonita se a flor é bonita e o que você falou aí eu tive que concordar né que eu vou dizer que é feio vai ter respeito meu né você acha a Sônia Lima bonita? eu acho mas agora olhando os olhos da 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 lealdade você acha mais bonita a Sônia Lima mais bonita a flor qual das duas? olha eu tenho preferência eu acho que se eu fosse tivesse a minha forma masculina completa e fosse optar por uma escolha entre o gosto de loura ou morena eu ficaria com a morena você gosta mais da morena é vem pegar porque que tá nervosa não mas então se você fosse se você tivesse que namorar você namoraria a Sônia Lima a Sônia Lima bom agora como você não gosta de namorar você então prefere o Lafon não vai combinar não vai combinar vai dar sorte ia ser uma guerra só o que que é? ia ser uma rumina uma guerra uma luta de espada uma guerra? eu não sei uma guerra uma confusão ela rodando a banha do lado de lá eu rodando do lado de cá eu sei que no final iríamos sair de braços dado pra procurar um rapaz lá embaixo no calçadão não creio não creio porque ambos estão ambos estão mentindo mas por que mentindo? porque não creio que sejam fãs de rapazes você não é um jovem? que isso? como é que eu não vou ser fã de rapaz se eu não fosse fã de rapaz eu não tinha a forma feminina eu gostava eu era masculina eu estava casada com uma mulher mas você não é um homem? assim em algum lugar sabe mas esquece o detalhe o seu nome o seu nome não é Jorge? não que meu nome é Jorge? não é Newton Newton de que? é Newton Calaçaquipe então Newton Calaçaquipe mas o Newton Calaçaquipe tomou um veneno e morreu aí recebeu o espírito da Cristiane e ficou assim? é quer dizer que esse negócio recebe o espírito? isso eu recebi o espírito aí ficou a Cristiane agora o seu nome artístico é? Cristiane Cristiane agora esse cabelo é seu mesmo é e olha aí engraçado eu a primeira vez vi um cabelo como esse foi num filme nota 10 da Boderek teria sido nessa época que você também resolveu usar esse cabelo? não não é porque já enroladinho foi deixando crescer conhece a Boderek? mais ou menos aquela que foi chamada de a mulher nota 10 ai brigada pelo elogio mas por que? se considera não porque se você está dizendo que o cabelo dela é nota 10 meu também não ela foi considerada mulher nota 10 e se você tivesse que tirar uma nota pra você você seria que nota? eu daria 8 8 por que não 2 mais? não porque pra mim ser 10 eu tinha que ser completa e você não é completa? não porque falta alguma coisa não falta ou sobra? não sobra ou sobra ai tá bom mas você é uma moça muito expansiva é um rapaz muito expansivo né? fala com muita facilidade e é artista já há muitos anos? já já há 6 anos já e sempre fazendo imitações de mulheres? sempre nunca nunca tentou imitar o Hitler? não não vai dar certo nunca tentou imitar nem o Napoleão? não também não nem o Carlitos? não e por acaso você sentiria bem imitando o Pedro de Lara vestido de doureiro? vai ficar meio esquisito né? sei lá bom eu não queria dizer a você isso publicamente eu queria dizer a você isso particularmente mas como a ansiedade é uma das coisas que mais que mais tensiona o ser humano ele me pediu que por favor dissesse a você que ele está realmente com muita vontade de conversar com você o Pedro de Lara até se vestiu de toureiro porque ele quer tourear você da melhor maneira possível não tem problema né? a gente conversa depois conversa depois Pedro seu recado foi dado Pedro seu recado foi dado os bastidores é o nosso ninho lógico bem mas você hoje fez que imitação? eu fiz Garamove da Garamove da Bárbara Stray que é uma música que ela fala que ela quer mudar que ela está cansada da vida dela é? mas você você não tem nada a ver com a música não não tem nada a ver com a música só interpretei isso agora ele é cabeleireiro de um salão do Meier e você parece que é figurinista isso eu trabalhei como desenhista de moda figurinista que faz desenhos para a escola de samba bom quer dizer que você está tranquila com a sua segunda vitória e hoje poderá conseguir a terceira vitória não sei né não depende de mim bom se não depende de você depende de você agora escolher por quem você gostaria de ser julgada ou julgado a exceção do Pedro de Lara porque Pedro de Lara ele está emocionalmente emocionalmente ligado a você e não poderá dar a opinião dele não vou fazer o seguinte como teve uma uma concorrente comigo que disse que eu acho que todos tem o mesmo direito de votar igual e qualquer um para mim está bom não acho que qualquer um eu não tenho no meu julho eu tenho Wagner, Hermon, Celso, Maravilha, Flor Jorge Lafon, Sônia Lima, Despe de Lini e Pedro de Lara qualquer um